Minha Garela Opa! Tô começando a comer uma série de poucos antes de deslantar Minha rota acaba de sentar de uma bosta A gente vai tomar uma bosta na verdade Eu vou pegar uma posta Nossa, os segredos da barola Por que? Eu não quero enrolar muito Vamos correr aqui Na verdade, vamos explicar aqui Eu tô fazendo essa série Não é muito fácil A pegada Mas é porque eu tava com muita vontade de jogar E também tava precisando de fazer vídeo Olha, o professor se trocar o nome Ficou um palavrão Vamos Mas eu não tava fazendo essa série Bem rápida, mas divertida E ainda eu tenho Eu vou jogar um pouquinho aqui Bora 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 Aí vovô Na verdade eu não leio Porque eu sou... sei lá Tá Charmando, pokémon forte Quer pegá-lo Sim Hum Será isso que tem um apelido? Por enquanto não Se vocês quiserem um apelido, comenta aí Quem comentar eu vou dar cheio com a açãozinha E vou... Eu tô apelido né Se não for um nome feio Bora Bora Bora, bora, bora 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 Ah não Gelly Gelly Ornitorrinco Eu não entendo a piada Nunca irá atender, morra Atender, entender Beleza Vamo aqui né Vá Que que adianta usar? Tem o IP que não vai me atacar Ai deu crítico Vai morrer antes de me... Antes de me matar Que... É literalmente Eu só uso tipo... Na minha opinião Um negócio que é bem Pra usar mesmo É as duas coisas É... Uma que aumenta a sua defesa E outra que aumenta seu ataque Pra mim só isso que funciona Porque as outras coisas é tipo... Você vai usar e... Antes de morrer Você vai... Não vai funcionar Tipo o ataque o que? O ataque você vai usar uma vez Já vai ficar mais forte Pode dar sei lá Se der um crítico Mata cornet Kill Essas coisas Pra minha opinião É assim Bora Bora Corre Se vocês quiserem dar a dica ai Que eu não sou muito pro Mas também não sou muito nome Tipo Ah É tal É melhor Tal ou tal É melhor natura pro pokémon É... Pega esse aqui que é top Pega esse aqui que é muito forte Fala nos comentários Também sugestão de nome Também me deem repel Estou aceitando ação Fazer esse primeiro vídeo aqui Eu... Não sei se esse vídeo vai sair Do dia que eu to postando Mas no dia que eu posto São tipo As nove da manhã Então é... É complicado Nossa velho Eu posso tipo Vou ter tanta preguiça Que esse vídeo Eu vou fazer Nove... Nove da... Nove da manhã E vai ser tipo Uns nove da noite Ou até mais Caraca Não sei se o comadinho Estava se mexendo Ou não sou eu É... É... Opa... É... Só descarregou ali, gente É... Ninguém viu nada Ninguém viu nada Ninguém viu nada O meu site Ela vai aprender o Ember Aprendeu, aprendeu, aprendeu Aprendeu Bora tentar passar essa floresta Olha aqui, olha Que isso Nossa, um pokémon Ué... Ah, olha Oh, meu deus Oh, quem deram Se visse um shiny Eu nunca vi um shiny Eu acho Sei lá Se um dia vi um shiny Se um dia vi um shiny Se um dia vi um shiny Nessa série Eu vou ficar muito surpreso Hum E é bom comentando aí O nome que você quer botar no pokémon E tal Vamos dar aquela passadinha no centro No centro Pocket Vamos aqui Daquela passadinha Eu não vou enrolar muito Não vou batalhar com o Gary Vou fazer só o O principal aqui Pra Esse vídeo saindo hoje Mas já se inscreve aí no canal né Já se inscreve e já deixa seu like Que é muito top se você inscrever e deixar o like Que aí você ganha Você não ganha nada Mas Eu fico feliz Não, não, não foi Não foi um bom motivo Não foi Mas essa série vai ser legal Relaxa Pode deixar seu like e se inscrever aí no canal Rota 1 Quanto na verdade É a minha região favorita E tipo Eu prefiro muito mais o pokémon daqui Isso aqui pode ser ofensivo Pra alguém mais Pelo amor né Pelo amor né Pokémon Pokémon sorvete Contra um Pokémon que é fantasma É o maior top Aí tá me tirando né Os únicos outros Que eu acho mais top É tipo Green Ninja É Esqueci o outro Esqueci o outro Ah não Tilo Flame Esses aí Eu acho top Obrigado Vovô Eu quase esqueci Por que você me chamou aqui? Oh sim Tenho um pedido pra vocês dois Eu vou falar sobre a Pokédex Pode pegar a Pokédex Tomy Gary E John M Porque eu tô com preguiça de falar John MD Então é John M Agora Ouvi Agora se você ver aqui no canal John MD Na verdade eu acho que o canal nem mais tem nome Sei lá Se tiver nome ainda Também não sei porque mas meu canal bugou e eu não consigo trocar o nome e tá sem nome Gary Ok vovô Blá 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 E ela As ideias As ideias falaram aí que Que a irmã dele só vai dar um mapa pra ela Eu entrei na casinha sem querer Vou bater um papo com a irmã dele Seguinte irmã Irmã dele É você pediu Ah não você Vovô pedir Pediu-lhe Para fazer uma missão Afi Que preguiçoso Aqui E se ela te ajudar Valeu Daisy Agora Daisy o nome dela galera National Dex conformada Daisy Novo Pokémon lendário Verdade Fala em qual o seu lendário favorito Também fala também que Você quer que eu capture Também você pode até tipo Ah Ah captura sei lá Os rápidos e qual Eu coloque lá né Vamos pegar Beleza Bora Pega 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 mesmo Um Pokébola Se não vem ultimato Nossa, de primeira Beleza Deve estar no Pokédex PJ É... Apelido? Ainda não, ainda não, ainda não Em breve Bora sem enrolar já passar a floresta Agora eu vou fazer uma coisa aqui muito imprópria Como eu tô jogando meu lado Porque meu computador quebrou Então se preparem para ver a coisa mais imprópria Ui 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 Eu botei porque Preguiça demais, né? Então vamos passar aqui tudo no flash for Memo, bem rapidão E vai ser melhor assim para o vídeo não ficar muito longo E não tem que passar esse vídeo ainda hoje, sabe? Então é Não me julguem E também já Também comentei aí Já falando se vocês gostam mais Tipo Com o som do jogo Ou com a música de fundo sem som Pode ajudar muito aqui Segredos Segredos Tito Pegando o item já vem bicho Olha, a minha Minim negócio para o time aqui Eu quero fazer Eu quero pegar primeiro um Gengar Depois tá um Snorlax Lapras Quero pegar esse tipo de Pokémon Gengar eu vou fazer o Macete Linho Criar um link novo Por... Depois eu faço um vídeo aí Quando eu for evoluir ele Eu faço um vídeo só Mostrando como é que faz Ai, meu Deus Bora aqui, bacana Como é que eu diria Que vídeo Nossa Matamos Não Mata mais um Meu Deus Ae Bora aqui Pegar um antidotezinho Eu tô botando tudo no papo Provavelmente eu já vi isso aqui Em 500 canais Eu acho que Também já vi no meu canal Ele não me ensai Entigo que é uma bota Mas o que vai ser Pior Eu vou tentar Eu posso fazer o esmeraldo Depois que eu acabar Bora aqui Eu sou Eu tenho que fazer Depois da batalha Agora Que é trocar Pra botar em primeiro Pra só sair Apertando Meu Deus Meu Deus Meu pai Pronto Que bom que nosso vídeo já fica bem empado Vamos aqui Pra quem não sabe Essa você vem em sumário E Aqui Pronto E também Esse vídeo Eu não vou passar Eu vou passar No ginásio Só é mesmo Pra Aquelas coisas aí Eu vou aqui Tentar fazer Essa série Eu não sei Na verdade Eu acho que eu vou Eu acho que eu vou tentar Passar pro meu ginásio Vou tentar uma vez Se não for A gente tenta mesmo Uh Isso é interessante É Mas não Tá Vou pegar um Pikachu Inoff Inoff Lá vem os fãs do Inmind Hum Tá usando que é nativo Zoeira Também gosta do Inmind Salve Bora Bora Você já viu Que eu aprendi O Garros de Metal Então já é um ataque Muito bom Muito bom Muito bom Pra ver Esse negócio Esse negócio Tem seu ginásio Também acho que eu vou pegar Uma Butterfree Que tem secreto Ah Eu tinha não ter secreto Mas é só um Pote na Pujpeca É um son Da classe item Aqui Pokéball Ok Vamos Vamos aqui Né Você vai precisar entender Como é que é tão insado Nos vídeos Que tem Os vídeos não No jogo mais recente Já tô pensando Que o Pokémon Tem stand Se der Quem não sabe Stand é que Se você der On Hit Kill Ele vai ficar Com de vida Vamos aqui Eu tento fazer Aqui Uma série Mais dinâmica Né Bossa Estrela Bora Aqui Né Relaxa No Broca Eu vou Tirar o Fats Fower Fast Agora aqui Se eu tiver Meio ruim Depois Se eu tiver Meio ruim Reconsiderem Eu vou ficar triste Tipo Eu faço Esse vídeo Todo Tipo Deixa o vídeo Inteiro Aí no final Hoje Se é cagado Eu tenho que apagar O vídeo Com mensagem Meu Deus Triste louco Bora Bora Aqui Continuar dizendo Que não Pra que você Usar a defensa Se você Não vai usar Nem um ataque Deu crítico Nossa Nossa Morri Depois que eu Rerassei o vídeo Aí Espero que gostaram É Foi isso Meme É Porque eu perdi Não é Foi isso Triste Triste Mas dá Vida Agora A gente Vamos tentar Que vai Vamos tentar Passar A China Mas ainda Hoje Só Tem que ter Um ativo Deu Um ativo Se vocês Não gostam De ficar Dando A vida Se vocês Fizerem Pula É O vídeo Só Que é lindo Como aqui Que vão esperar O pato O nível Deu Caterpinho Bom Que o festival Já ficou Muito mais rápido E a gente Chupa Bem mais Dinâmico Né Bora Beleza Acho que Nesse nível Já dá Pra gente Ir Aqui No ginásio Mesmo Que ele Ainda Não Evoluiu Mas Acho Que já Dá Se ele Taca Logo Brock Taca Logo Brock Taca Logo O Onix De cara Não Tacou Tem que Matar Esse Cara Tem que Aumentar Muito O Ataque Que ele Aumentar O Aumenta O Ataque Se Aumentasse Muito Já Seria Muito Bom Aqui Por Aqui Não Serou Errou É agora Não Seria Agora Demais Ah Morri Caraca Vai Morre Morre Sacar Mais Vai Pidgei Boa Pidgei Pidgei Tá igual A Sakura Bora 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 Tentar Aqui Dar Uma Treinagem Atatá É que eu queria muito Passar Esse vídeo Passar Passar O ginásio Ainda Hoje Então Vamos Aqui Tentar Se Deixar Muito Largo Talvez Poste Um Vídeo Amanhã Não sei Onde É que Esse Vídeo Vai Traçar Mas Se Deixar Muito Largo Também Eu Posto Dois De Hoje Então Bora Lá Né Não é Mas Uma coisa Que já Aconteceu Comigo Que eu Fiquei Muito Trista É que Eu Tava Gravando E Do nada Perdi A gravação Tipo Sei lá A memória Lotou E Pum Perdi Tudo Aí Eu Digo Que Gravar De Novo Se Isso Acontecer Que Eu Desisto Do canal Gente Eu Desinstalo O canal Instalo Canals Ideia Ai Isso Eu Vou No Teng Desculpa Que eu Dar Mas Eu Só jogo No Fast Power Não De novo Eu Eu Só Vou Usar O Fast Power Tipo Eu Vou Usar Muito Assim Tipo Eu Vou Usar Mais Para Batalha Tipo A Gente Está Batalhando Assim Do Nada Tipo Atendo Com Os Caras Eu Tenho Que Usar Um Fast Faux Zinho Brock Bora Brock Bora Brock Bora Brock Zera Tá Com Já O Geoduzinho Ok A 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 Tem Aumentou Nossa Eu Aumento ainda A A A Aumentou A 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 Boa Matou Mendo Não Pisa A A A B Vou Tranhar Speed E Pegar Um Pikachu Relaxa Porque Pikachu Vai Ser Bom Pó Dur No R O Tomei aumenta o ataque Eita Eita Baixou minha defesa Meu Deus Brindy Que isso Mata Não matou E agora Nossa É isso Ganhamos galera Ganhamos tropinha Beleza Vamos lá Então o valor da insígnia de pedra Toma Obrigado amigo Gostei Gostou da insígnia de pedra Mas só isso né galera Explicando aí né Fazer uma série nova de pokémon Porque Não gosta de pokémon Então Vamos acabar o vídeo Aqui mesmo Bem Foi isso Deixa o like Se inscreve no canal E tchau